Outro crime contra a vida registrado na nossa região foi na zona rural de Freino Ascense. Um homem de 38 anos foi morto a facadas no início da madrugada dessa sexta-feira. O crime aconteceu no assentamento Corrego Adorado. O Ivan Duarte está chegando com esse derramamento de sangue lá no Freino Ascense. Foi na facada, né Ivan? Boa tarde. Exatamente isso, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que assistem a esta edição de sexta-feira do Balanço Geral. A vítima foi atingida por uma facada. E ela foi identificada sendo Bruno Gil dos Santos, de 38 anos de idade. O homicídio foi registrado na madrugada desta sexta-feira, após a uma hora da manhã, no assentamento Eldorado, que fica na zona rural da cidade de Freino Ascense. O suspeito é um outro homem de 45 anos de idade. Os dois mantinham um relacionamento conturbado, de acordo com as informações passadas pelos policiais, há pelo menos sete anos. De acordo com o boletim de ocorrência, Nico, o suspeito confessou o crime e disse que a motivação foi ciúme. Ele entrou em estado de fúria quando a vítima começou a questioná-lo se ele estava olhando para um outro homem, já que os dois estavam em um bar. O que chama atenção neste homicídio, Nico, é que quando a polícia militar chegou no local do crime, o suspeito estava abraçado com a vítima, chorando muito e gritando, dizendo que estava arrependido e que agiu, como eu disse, em um momento de fúria. A faca utilizada no crime foi apreendida e o suspeito foi preso, encaminhado para a delegacia de polícia. Agora ele terá que se explicar, responder por este homicídio registrado na madrugada de hoje na cidade de Freino Ascense, Nico Médici. É Ivan, a gente não pode aqui duvidar do arrependimento de ninguém, nem do choro de ninguém, a gente não está aqui para isso. Mas quando a turma coloca isso na ocorrência, quem presenciou isso, nos leva a crer que as pessoas realmente estão tomando decisões sobre a vida, que são decisões mais simplórias, né? Entre resolver um problema de forma pacífica e aplicar a violência, as pessoas optam por aplicar a violência. Tem sido assim, né? Quer dizer, depois que aconteceu o crime, a lei vai até falar lá, a lei penal vai falar de desistência voluntária, arrependimento eficaz. São institutos jurídicos, a turma que está estudando para concurso aí, da polícia penal, da polícia militar, polícia civil, delegado, juiz, promotor, tem que estudar esse tema. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. É, mas esses institutos se dão no anterior e quando não acontece a execução. Depois de consumado o fato, o arrependimento aí é nada eficaz, né? É, vai servir lá para a hora do tribunal do júri, você dizer na frente do juiz e dos jurados, da defesa e da acusação, dizer que se arrependeu. É, que conta, né? Que conta. O arrependimento conta que a conduta da pessoa não é assim tão ruim, né? Mas matar o outro a facada, gente. Matou primeiro para depois se arrepender e chorar. Por que que não chorou antes, pediu desculpa? Eu também não sei o que está acontecendo com as pessoas, né? Nós vamos inaugurá-lo. Nossa, meu Deus do céu.